Provérbios 9 O Banquete da Sabedoria A sabedoria construiu a sua casa sobre sete colunas. Mandou matar animais para uma festa, preparou vinho e pôs à mesa. Aí mandou as suas empregadas gritarem do lugar mais alto da cidade. Entre, gente tola! E disse às pessoas sem juízo, venham, comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. Deixem a companhia dos tolos e vivam. Sigam o caminho do conhecimento. Se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado. Se tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa. Qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna-a mais sábia ainda. E tudo o que você diz a uma pessoa direita, aumenta a sabedoria dela. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Se você for sábio, o lucro será seu. A falta de juízo é como uma mulher espalhafatosa, tola e sem vergonha. Ela senta-se à porta da sua casa ou num banco no lugar mais alto da cidade e grita aos que passam preocupados com os seus negócios. Entre gente tola e diz às pessoas que não têm juízo, a água roubada é mais gostosa, o pão furtado é mais saboroso. Mas os convidados dela não sabem que aqueles que vão à sua casa morrem e que os que entraram já estão nas profundezas do mundo dos mortos. Atenção!